Estado de Ohio, nos Estados Unidos, permitirá que professores andem armados após treinamento de 24 horas. Cara, eu tô convencido de que Ohio recebeu conselhos do Paulo Cogos. Cara, é fantástico, porque eu tinha falado pra vocês. Depois que... Primeiro, a gente tem visto muitas notícias acerca de atentados nos Estados Unidos, né? De massacres armados nos Estados Unidos. Vou falar uma coisa pra quem não tá muito atualizado na questão. Não é que estão acontecendo mais ataques, tá? É que depois da brutalidade do ataque em Toulsa, todo mundo ficou mais atento. Se você procurar... Fight fire with fire, né? Lutando fogo com fogo tá certo. Combater fogo com fogo, exatamente. Se você for analisar... Ó, eu vou mostrar pra vocês o MST. Já viram o MST, gente? É o Mass Shooting Tracker, o MST. Isso aqui é só hoje. Hoje. Nós tivemos cinco ataques. Hoje. O dia não acabou ainda. Tá? Então, assim... É... Não é que estão acontecendo mais ataques. É que as pessoas estão reportando mais na grande mídia. Tá? E aí, o Joe Biden... O presidente mais senil do mundo, provavelmente... É... Falou... Eu vou aumentar o controle das armas. Eu vou aumentar o controle das armas. E aí, todo mundo caiu matando em cima dele. Ele falou assim... Não, não, gente. Pera, pera. Aumentar o controle não significa tirar a arma de ninguém. Aí todo mundo ficou tipo... Tá, então significa o quê? Aí eu acho que aparentemente a gente viu o que significa, né? Estado de Ohio, nos Estados Unidos, permitirá que professores andem armados após treinamento de 24 horas. Arma os professores, foda-se. Arma os professores, foda-se. Não, arma os alunos também. Arma os alunos. Arma o Bedel. Arma o Bedel. Não ia ser foda? Vamos armar o Bedel, gente? Imagina o Bedel do seu corredor da sua escola armado. Ia ser muito foda, tá ligado? E vocês querem entender isso melhor? Como o abacate assiste ao Paulo Cogos, sabe? Vamos armar a arma, é. Em vez de um cartucho embaixo, a gente bota outra arma. A lei foi finalizada 10 dias após um jovem de 18 anos atacar uma escola em Uvalde, Texas com rifle AR-15. Quer dizer, 19 estudantes e 2 professores foram mortos no massacre. O Estado norte-americano de Ohio deve colocar em vigor uma lei que permite que professores e outros funcionários tenham armas nas escolas. Se completarem 24 horas de treinamento. 24! Gente, os caras têm que fazer só 24 horas de treinamento. Tipo, eu sei que já é um absurdo cogitar professores terem arma, mas é só... É um absurdo em cima de um absurdo. É mais uma camada de papel higiênico na lasanha de bosta, sabe? É surreal. Eu não consigo... Eu tô ficando sem vocabulário pra falar dessas coisas. Os proponentes esperam que professores armados reduzam a frequência e a letalidade de massacres nas escolas, que se tornaram recorrentes nos Estados Unidos. Os adversários das leis, como o sindicato dos professores e o principal sindicato de polícias do Estado, dizem que tornará as escolas mais perigosas para as crianças. Precisa argumentar? Mochila é prova de balas. Nem isso. Você tá zoando, minhoca, mas não é nem mochila é prova de balas. Vocês viram a arquitetura das escolas que tem corredores que fazem mais curvas? É por isso que eu sempre digo que os Estados Unidos estão dispostos a fazer absolutamente qualquer coisa menos o certo. O Last Week Tonight, cara... Last Week Tonight podia mudar o nome pra Apontando os Problemas do Capitalismo sem Apontar Soluções. Podia ser esse nome. Porque apontar o Problema do Capitalismo até a Netflix consegue fazer. O Last Week Tonight é um sintoma do realismo capitalista e ninguém vai me provar o contrário. Mass Shooting, você nunca vai esquecer, Iago. Chama MST o site. Pra quem não sabe, Last Week Tonight é o Greg News gringo. É exatamente o mesmo programa que o Greg News, só que os Estados Unidos. Estamos a contraimar zero dias sem tiroteios. Nosso recorde é de zero dias. Estamos a zero horas sem tiroteio. Nosso recorde é de uma hora, sabe? O John Oliver não fala de burguesia, não fala de classe dominante. Pra ele, nunca isso é o problema. Não pra ele, né? Mas vocês sabem onde eu quero chegar. Você gosta do Greg News? Eu não suporto as piadas do Gregório. Não suporto. Eu tenho um limite de vergonha ali e aí ele é ultrapassado muito rápido. É o Gringo News, é. Xadrez 40D, né? Imagina que louco, a gente arma os professores e aí os professores fazem uma revolução porque eles estão armados agora. É cringe News, é. É o novo ensino médio com formação em CAC. Eu não tô criticando quem gosta do Greg News, tá? Eu só tô falando que eu não suporto as piadas dele. Não suporto. Ele pede desculpas depois, pois é. Cara, assim, vou falar uma coisa. Quando o Kogos fez esse vídeo aí falando sobre armar crianças, eu decidi uma coisa pro resto da minha vida. Eu não vou falar do Kogos nunca mais. Eu não lembro se eu já falei dele algum dia, mas se eu já falei, eu não vou falar nunca mais. E se eu nunca falei, eu não vou falar nunca. Porque eu não acho que zoar com o Kogos é chutar cachorro morto. Eu acho que esse cachorro já morreu, já foi enterrado, já teve as partes moles digeridas pela terra. Eu acho que é você exumar os ossos do cachorro e, tipo, montar ele de novo e empalhar e chutar ele empalhado. Não tem como, sabe? Não sei por que falar dele. Não entendo. Ele é um alvo muito fácil. Ele é uma cesta de basquete do tamanho de um maracanã, velho. Não tem como errar, sabe? Esse cachorro... Mano, vai ter que fazer arqueologia funerária pra saber se é um cachorro. Vai ter que fazer carbono 14 nesse cachorro. Porque o cachorro já foi, mano. Já foi. Eu tô cansado. E todo mundo que me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto muito de medo dele ir em Brasília. Né? O podcast. Mas é... Cara, ontem, pela primeira vez eu quase parei de ouvir o podcast porque eu não aguentava mais ouvir o Bolsonaro. É... Questão seguinte, gente. Eu tava falando pra vocês. Eu quase parei de ouvir o Medo e Delírio ontem porque eu não tava aguentando mais a voz do Bolsonaro. É tipo... Foi a primeira vez... E eu ouço isso há muito tempo, tá? Eu ouço o Medo e Delírio há muito tempo. E foi a primeira vez que ouvir a voz do Bolsonaro me deu náusea. E aí eu quero aqui deixar... O meu... Muito obrigado pro Cristiano do Medo e Delírio por ter falado explicitamente. Eu vou narrar o que o Bolsonaro falou pra vocês não terem que ouvir a voz dele. Tipo, Cristiano, você é incrível. Sabe? Porque quase... Se não fosse isso... Juro por Deus. Se você não lesse o texto no lugar de botar a voz do Bolsonaro eu não teria ouvido até o final. Eu não consigo, sabe? Nem todo herói usa capa. Exatamente. E... E aí... É... Assim... Eu vou trazer essa notícia com muito desgosto, né? Porque... Eu fico sempre ponderando a respeito de se eu... Se eu... Fico falando de corrupção no governo do Bolsonaro. E não é nem corrupção. Isso aqui não é que é corrupção porque não é ilegal, né? Rootson, um xd. Obrigado pelo sub. É só um negócio hipócrita e imoral pra caralho, sabe? Que é uma matacarde. Todo mundo sabe que o Bolsonaro tem uma matacarde, sabe? E que é uma coisa que não entra na minha mente como que o núcleo duro do bolsonarismo como que os bolsonaristas conseguem racionalizar um cara que falava o tempo todo em diminuir a máquina pública em gastança do Estado e usa o cartão corporativo dessa maneira. A minha única hipótese é que esse tipo de notícia não chega neles. Que o pessoal que só se informa pro WhatsApp não fica sabendo dessas coisas. Claro que tem gente que passa pano pra caralho pro Bolsonaro. Que nem aquele áudio que eu sempre cito pra vocês que o Bolsonaro fala Ah, gastou 2 milhões nas férias. Vai ter mais 2 milhões. Aí aparece tipo um cara com a voz do Stitch no fundo e fala Tá no seu direito. Ô, tá no seu direito. Se alguém achar esse áudio eu coloco aqui. O do Vai ter mais cartão corporativo. Aí o cara falando Tá no seu direito. É isso. Não chega neles. A exemplo, o meu pai só sabe de tudo pelo Facebook pelo Zap. Então, eu tenho essa hipótese mas eu sei que tem o Stitch tem os caras que nem o Stitch né que falam que tá no seu direito. Mas é eu acho assim uma coisa que demanda demanda um malabarismo mental bastante digno de Circo do Soleil né. Então auditoria sigilosa do teu cu revela gastos do cartão corporativo de Bolsonaro todo mundo já sabia disso né só que agora a gente tinha uns números então documento que a Veja teve acesso mostra despesa de 16,5 milhões de reais apenas em viagens apenas em viagens gente pra ficar fazendo lancha ciata o Bolsonaro ele tem ojeriza trabalho ojeriza se você jogar uma carteira de trabalho nele acho que ele fica todo empolado é surreal sabe e desculpa por estar lendo Veja né e aqui tem uns números eu nem preciso ler porque novamente eu acho isso extremamente cansativo porque a gente sabe que não vai acontecer nada tipo tá bom o Bolsonaro gastou milhões e milhões e milhões e milhões com uma matacard e aí e aí feijoada é então aqui ó a Veja fez o o serviço de deixar do jeito que tá escrito pra gente não conseguir ler direito né aqui ó hospedagens aqui os valores gêneros de alimentação segundo fornecimento de alimentação serviço de apoio administrativo técnico operacional combustíveis outros de total aqui é uma matacard sabe se eu falar o que eu desejo pra esse cara de verdade eu sou banido da Twitch então eu fico numa sinuca de bico aqui sabe tô no seu direito é pois é eu vou falar isso tô no seu direito eu tô eu tô tô eu tô eu tô Obrigado.